Música Mas esse é o Ederson's Pro de sucesso cabuleiro Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão Vai lá dentrão, deixa se levar Pelo momento que nós tá aqui, foda, foda, boa Quem disse que é pra tu parar, não para não garota É que hoje eu resolvi brotar, perdido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Toma lá dentrão, vai na pepeca e no botão Vai lá dentrão, ela falou não para não Vai lá dentrão, toma na pepeca e no botão Vai lá dentrão Gogobinho todo escultural, mas a mente é sem vergonha Quem viu cara, não imagino que essa novinha pronta Cê tô pra favela toda, ela não perdoou ninguém Espera uns nove meses que sua surpresinha vem A barbezinha da quebrada tá procurado quem? A barbezinha da quebrada tá procurado quem? Quem é o pai do seu filho? Quem é o pai do seu neném? Quem é o pai do seu filho? Quem é o pai do seu neném? Quem é o pai do seu neném? Eu tô pra favela toda, que sua trata de raiva Tem que esperar um pobre, beijo e me faça o pesinha vem A barbezinha da quebrada tá procurado quem? A barbezinha da quebrada tá procurado quem? Quem é o pai do seu filho? Quem é o pai do seu neném? Quem é o pai do seu filho? Quem é o pai do seu neném? Mas esse é o Ederson Sprott e sucesso cabuleiro Toma lá dentrão Vai na pepeca e no botão Vai lá dentrão Deixa se levar Pelo momento que nós tá aqui foda, foda boa Quem disse que é pra tu parar, não para não garota É que hoje eu resolvi brotar perdido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Toma lá dentrão Vai na pepeca e no botão Vai lá dentrão Ela falou não para não Vai lá dentrão Toma lá pepeca e no botão Vai lá dentrão O golpinho todo escultural mas a mente é sem vergonha Quem vir cara não imagino que essa novinha tronta Cê tô pra favela toda ela não perdoou ninguém Espera uns nove meses que sua surpresinha vem A barbezinha da quebrada tá procurado quem? A barbezinha da quebrada tá procurado quem? Quem é o pai do seu filho? Quem é o pai do seu neném? Quem é o pai do seu filho? Quem é o pai do seu neném? Quem é o pai do seu filho? Quem é o pai do seu neném? Quem é o pai do seu filho? Quem é o pai do seu neném? Tchau!